Fala aí pessoal, aqui é o Alexandre mais uma vez, e hoje eu quero estar mostrando pra vocês aqui um joguinho muito bacana, que é um joguinho de corrida que saiu pra Playstation 4, ou seja, 5, que é uma tentativa de, uma cópia era do Mario Kart na verdade, né? Mas esse joguinho ficou muito bonito, ficou muito legal, a jogabilidade dele ficou muito bacana, poucos chegaram tão perto de fazer uma jogabilidade tão divertida, tem do Crash Bandicoot, tem do LittleBigPlanet, tem do Bob Esponja, tem vários, mas esse daqui ficou muito top, tenho certeza que vocês vão gostar, e tá bem no comecinho ainda, tem temporada, né? Passos de corrida, né? Eu ia falar passos de batalha, passos de corrida, e tem muitos skins, cara, muito bacana, assim, eu percebi assim que lembra muito o esquema dele de jogo, lembra muito o Fall Guys, só que é de corrida, né? Mas a estrutura, né? O esquema de skins, de tudo, né? Tá muito parecido, mas vamos jogar aqui pra vocês verem como é que é, mas é um jogo legal, vocês vão gostar demais, vocês vão ver. Tem uns esquemas de licença também, né? Eu tirei a licença B1, pra participar desse modo velocidade, você precisa ter a licença B1, então eu vou tá jogando aqui, dá pra jogar modo solo, modo dupla e modo esquadrão. Eu tô jogando, tá? Eu tô jogando modo solo aqui, mas ó, que joguinho bacana, tem uns personagens muito legal, muito bonitas as skins, vocês vão gostar, e a jogabilidade desse joguinho é muito boa. jeito de controlar o carrinho, os itens que você pega pra atingir os adversários, lembra muito o Mario Kart, como eu falei, você joga casca de banana pra trás, e por aí vai. Gente, vale a pena, corre lá, começou, acho que lançou agora dia 31, né, de setembro, ou de agosto, perdão, de 2022, e eu tô jogando agora, né, dia 1, então, corre lá e baixa, que vocês vão gostar demais. basicamente uma versão beta ainda, mas vale a pena. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vale a pena. Joguinho da hora. Vou estar colocando aqui agora no modo... Tem... O modo item, né? O modo de itens. Tem corrida personalizada, time attack, né? Vamos ver esse modo aqui de itens. As musicas do jogo são bem legais também. Bem bacana. Até abaixei aqui um pouco, só pra poder estar falando com vocês. Mas... Vocês vão gostar. Vocês vão ver que é muito bem trabalhado o jogo. Olha que bacana a apresentação. Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.